Isso aí, a festa do cavalo vai acontecer de 5 a 8 de setembro em Patino Félix ou na terra do cavalo. Patino Félix é a terra que tem a fazenda Banda da Larga e tem origem ao nome do cavalo Banda Larga. E nada mais justo do que comemorar essa festa com muita graça, com muita roupa de marcha, com muitas atividades, rodeios e várias atividades para atrair muitos shows também, para atrair muitos turistas, venha conhecer, venha visitar Patino Félix. Vai ser um grande prazer. Secretária, agora quero que a senhora nos diga qual é a importância dessa feira, desse evento de hoje aqui no Rio de Janeiro, o Salão de Turismo do Rio de Janeiro para o seu município. Fantástica! É um momento em que a gente pode apresentar a potencialidade de Patino Félix, com todas as suas belezas, com todo o Vale do Café aqui presente, onde a gente pode ver a potencialidade de Patino Félix rural, com suas fazendas, com seus rios, com seus museus, lá nós temos o Museu da Cachaça, e o Salão nos permite fazer tudo isso. É muito bom essa oportunidade que a Secretaria de Estado está nos dando para mostrar o povo de Patino para o Rio e para o Brasil. Muito obrigado. A região dos Lagos lhe agradece, hein? Obrigada a vocês. Sucesso!